Acidente aí Bateu no carro Bateu no carro aqui, ó Acidente na caçada gamer Bom, a rua é essa daqui Aqui é uma subidinha E aqui Tá A parte ali do farol ali que quebrou Fala rapaziada, bom domingo Você está online novamente Você está no trajeto mais rápido E ele está livre Você chegará ao destino Às 13 horas e 40 minutos Bom domingo Depois dessa intromedição aí do GPS Sejam todos bem-vindos aí Caçada gamer E, cara, o vídeo de hoje Não vai começar bem legal Porque a gente acabou de sofrer um acidente ali Batemos o carro novamente Na verdade, bateram na nossa traseira Por que na nossa? Porque hoje eu tô com a minha namorada aí Tá bem preocupada a bichinha E sofremos aí Esse estresse aí, cara Infelizmente a gente tá sujeito A tudo isso aí Quando a gente sai de casa pra trabalhar A tomar multa A bater o carro A morrer, né? Até E só que assim Não foi culpa da gente A pessoa bateu na nossa traseira E ainda achou que a gente Tava errado ainda Então Deixa aí nos comentários aí Que eu não sei como lidar nessa situação Eu só bati o carro aquela vez Lá no No vídeo de caçada E o cara fugiu Então eu não sei como Como sair dessa situação A gente pegou o endereço, né? O endereço O telefone Placa e tudo E E não sei Não sei agora o que fazer Então quem puder aí Dá uma força aí, beleza? Já deixa aquele like aí E hoje tem aí Uma entrega E uma caçadinha Que se a gente for ficar com esse prejuízo aí Vamos ter que vender muito videogame Pra poder cobrir Falou, rapaziada? Então acompanha o restante do vídeo aí Aqui estamos em Guarulhos Pra primeira entrega gamer A gente vai fazer Vendir Um Mega Drive E tô levando também Umas chavinhas Gamebit Pra gente poder abrir aí O Super Nintendo aí Do Aldo Ele quem Comprou aí o Mega Drive E daqui a gente tem Uma caçada E entrega Também A pessoa comprou aí Uns itens top Tá bom? Que vocês vão ver daqui a pouco aí Quando a gente parar o carro Ó um radarzinho aí Radarzinho doido Pra comer dinheiro Chegamos aqui No primeiro destino E dá pra ver aí A batida Como é que foi Amassou aqui Fez esse arregacinho aqui Tá? E o primeiro item Que eu vou estar trazendo aí Entregando É esse Mega Drive aí Pronto, rapaziada Já entreguei o Mega Drive Agora esses itens aqui Ó Que o nosso amigo Pegou Um Neo Geo E um Xbox clássico Eu coloquei aqui Uns jornaizinhos Pra poder proteger Tá bom? E aqui é outra coisa aí Que eu peguei Tá? Numa caçadinha Depois vocês vão ver aí Certinho Estamos aqui na Jacopêssego Uma estrada muito boa Infelizmente Aqui é só 50 por hora Cara Isso eu nunca vou conceber Uma estrada tão boa E a gente tem que andar Tão devagar Só pra ficar registrado Hoje é dia Não dá pra ver Mas é dia 5 do 4 de 2020 Às 14 horas Ainda estamos vivendo Tempos de Coronavírus Da pandemia Então Tá bem vazio Aqui as coisas E aí Tá a polícia ali Deixa eu dar um migué aqui Tá? Então tá bem vazio As coisas E tomara que a polícia Não me pegue Ela ficou olhando Tomara que não me mute E a gente tá aí Pra fazer as correrias gamers Infelizmente Não podemos parar A vida é assim Quem tem o seu emprego Registrado aí Pode parar Mas quem é autônomo Infelizmente Não tem que parar Tem que correr atrás Porque ninguém vai Fazer por ele É só ele Por ele mesmo Então tamo aí Na corrida Na correria gamer Tá eu e minha namorada Aqui Ainda tá meio em choque Por causa da batida Mas É assim mesmo Essas coisas acontecem Infelizmente Fala pessoal Beleza? Então tô aqui Depois de alguns dias Que essa caçada aí Aconteceu Caçada e entrega Como vocês viram aí Tive o prejuízo Do carro aí Que bateu na traseira Do meu carro Foi um clima bem chato Porque Eu tô ensinando A minha namorada A dirigir E foi numa rua Que ela tava Esperando o carro subir Aí ela colocou Terceira Em vez de colocar A primeira O carro foi Pra frente Morreu E nessa daí O carro que tava Vindo atrás Bateu Aí a mulher Que tava dirigindo O carro Bem alterada E falando Que a gente Tava errado E tal E cara Foi uma confusão Um negócio chato Pra caramba Aí fiz a entrega Lá no Guarulhos No Aldo E como ele é caminhoneiro E ele tá sempre no trânsito Ele me orientou A fazer o boletim de ocorrência A gente fez o boletim de ocorrência Aqui E agora vamos ver o que que dá Então assim São todas essas coisas Que acontecem aí Na caçada Nas entregas Que às vezes acaba Dando um prejuízo gamer Aí pra gente Então tudo isso daí A gente também tem que pôr no papel Por isso que é complicado Bom mas Chega de história triste Aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui algumas coisas Que sobraram Porque Como vocês sabem Eu tô bem sem tempo De fazer os vídeos Então As coisas aqui Eu preciso pegar E já vender logo Pra poder estar pagando Quem eu devo E tudo mais Ainda mais agora Nesses tempos de crise Por conta do vírus Ainda estamos em quarentena E Eu anunciei muita coisa Aqui no Instagram Já foram vendidos Então convido vocês A seguir o canal Lá no Instagram Tá bom Aí só sobrou Algumas coisas aqui Gente Eu vou mostrar pra vocês Tá Sobrou esse daqui Esse Super Nintendo Que eu peguei Lá no Manfredini Gente boa demais Eu vendi pra ele Um Neo Geo CD E um Xbox clássico Joguei lá com ele A gente ficou Uma tarde Batendo papo E foi muito bom Porque eu e minha namorada A gente tava bem Abalado Por causa da batida Estressado E chateado E a gente conversou Com ele lá Jogamos um pouco E foi muito bom Porque a gente distraiu A gente deu risada Até esquecemos Os problemas Isso que é legal Bom gente E com ele Eu peguei Esse Super Nintendo Aí tô aqui Com o controle Original Esse aqui Já foi vendido Aqui Então esse aqui Eu vou deixar separado Sobrou mais um controle Original Não sei se vai estar disponível A hora que vocês Virem esse vídeo Aí Tá Veio aí Um cabozinho AV paralelo Fonte paralela BVolt E mais um Super Nintendo Aqui Os itens dele Impecáveis Bem bonitinho Branquinho Super Nintendo Geralmente tem Os quebradinhos Aqui É coisa que é normal Infelizmente é normal Tá aí Com dois quebradinhos Mas Bichinho inteirinho Bonito Bonito demais Então esses dois Super Nintendo Vão estar disponíveis E mais uma coisa Aqui também Tem esse Cartucho não Esse jogo aqui De Neo Geo CD The King of Fighters 97 Considerado por muitos O melhor Esse aqui também Tá disponível Ele é o CD Original Só que essas Capinhas aqui São paralelas Esses encartes Aqui E eu tô passando Por 90 Tá bom Ah Edu E quanto que é um Super Nintendo 7 Com Assim Eu sempre vendo com os itens paralelos Porque se você for pôr os itens originais O valor do produto fica um pouco alto Aí quando a pessoa entra em contato com você Ela já se assusta Já né Fala Pô Tudo isso aí No Super Nintendo Então sempre quando eu vendo Eu coloco com os itens paralelos Eu ponho um cartucho paralelo Um controle paralelo Novo Um cabavê paralelo E fonte Bivote paralela Novos também Tá Que é o básico Pra você só Chegar aí na sua casa Ligar e jogar Entendeu Então por esse Com esse kit Com o controle Uma fonte Um cabavê E um jogo paralelo Fica por 200 reais Tá bom Caramba Ninguém me respeita nessa casa Dá pra fazer um pouco de silêncio Aí Bom gente Então acabou o vídeo aí Já Já tô até sem clima Já Os links Estão aí Na descrição Beleza Fica todo mundo com Deus Aí Um forte abraço Falou E aí